Eu acho que foi muito importante, nós somos amigas, a Tátia, quando a gente joga ruim, quando a gente joga bem, a gente tá juntas, é divertido, é leve jogar com a Maga. E é muita alegria a gente chegar agora no final, de um campeonato ser campeã, de um campeonato nacional, de duplas maravilhosas, então a gente é só alegria hoje. Muito legal porque esse esporte realmente passa de pai para filhos, todos eles, as minhas sobrinhas, os meus filhos, amam o vôlei de praia, eles jogam o vôlei de praia. Então eu acho que é tão significativo para eles, ver a mãe deles com mais de 40 anos, subir no pódio, eu acho que isso é uma emoção que eu acho que eu não sei nem explicar o que eu tô sentindo. Com certeza estão lá assistindo pela Sport TV, com certeza estão vibrando, estão emocionados que eles sabem que é tudo isso para eles e é muita felicidade.